Música E aí malandragem? Tanto rolê pela quebrada Só de passagem, curtindo o som O som é pesado, chapado Então vai que vai meu irmão Essa é a vida aqui, tamo no rolê Tamo na paz, tudo legal Pode ver, é só curtir Mais uma festa, trombar umas minas Tomar umas beijas, a ideia é essa Sem papo, furado, longe de manos Atraveçados, sem trentas Tempo xixu, estou amaciguado Só quero tirar uma onda com meu corpo Ouvir o som do gueto Um rap bem louco Colar na banca firmeza e dar risada de ponte Tipo aquelas vitas que rola com a maloca do Bronx Tipo aquelas viagens prosa versus festa Vermelho dos meus olhos, vindo fervida sem ser Não tem maldade, sem treta, sem sangue Descanse o seu gatilho, aqui não é filme de punk Punk, fit a fita, mano Fique na paz, espírito Faça uma prece pros manos que estão no céu Condena os tiros Esse som não é pra fugir da realidade Porque aqui não é só sofrimento Se souber, dá pra curtir a vontade E o som invadiu seu pensamento Periferia, zona sul Quebrada cem por cento É, vejo muitos manos no veneno Vejo muitos outros viajando no som Que tá batendo Eu vejo um cara ali Já vem cantando uma mina e a ideia não constou Tomou pica Eu casco, fico e saio no rolê É tudo festa O mano vacilou, fazer o quê? A vida é difícil aqui, mas dá pra ser feliz Quem diria Quem tem orgulho e bato no peito Sou da periferia Quem diz que na periferia não dá pra curtir Mano chega aí, mano chega aí Fique na paz, procure festa e passa por onde E aí mano, como que vamos desistir? Quem diz que na periferia não dá pra curtir? Mano chega aí, mano chega aí Fique na paz, procure festa e passa por onde E aí mano, como que vamos desistir? Quem tem que correr pra ver na mão É um bicho peró E aí mano, tá ligado? Esse pico só de mané, mas você vai botar em outro lugar Não, 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 eu tô em outro som Agora acordei, peraí, peraí, ei Acho que tô ao som É muita viagem, minha mente fica com força E aí mano, vai virar no peito Não sei mais o que penso A minha paz tá cinzenta, tá derretendo Acho que vou sair, refrescar a cabeça Boto logo mais, parada, beleza? Sangue bom, não penso mais som Também tô na viagem, segura meu irmão Só periférico é a gente que leva o levo Mandou na vida, tô na paz, dois metros Um plebô de confidô Banca forte, só mano curtindo na moral Não tem novos falando dos novos das áreas das quebradas Vendo as pilandras, as trairagens, as falhas Vendo os manos se atravessando na planta Ih mano, não dá ideia não do que ele se mata Mas peraí, eu tô afim de um desprezar Ninguém, ninguém é melhor que o outro Ligou? Falei? Então, tamo na banca tentando uma ideia E aí moçada E aí moçada E aí moçada E aí moçada Morrei de guia E ainda tem paz na periferia Quem diz que na periferia não dá pra curtir Mano chega aí, mano, chega aí Fique na paz, procure festa e passa por onde E aí, mano, vamo que vamo desistir Quem diz que na periferia não dá pra curtir Mano, chega aí, mano, chega aí Fique na paz, procure festa e faça por onde E aí, mano, vamo que vamo desistir Cê vê como que é, a ideia vai, a ideia volta Mas o rap é isso, aos pontos já tem uma parte de sangue bom na bota As coisas com isso estão aí E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí É isso aí, meu irmão, estamos aqui, nós messejando aqui, uma madrugada aqui A galera aqui zoando aqui É o Cambrai aí, filha da puta, o cara tatuador aí Quem tiver coragem aí, meu irmão, tá aí O Cambrai aqui, tatuador da hora aqui É isso aí, BMX tatua aí, meu irmão É a galera aqui lá da barra, lá do metrópole, da casa do caralho aí É isso aí, meu irmão BMX até umas horas aí É isso aí, estamos aqui na praça aqui do Bandeirante aqui, ó A galera do BMX aqui, zoando aqui, fala caralho aqui É isso aí, tá aqui o Renan aqui, o cara que jogou o body spin pra menos Filha da puta, é o monstrinho aí e tal Eu passo aqui pra galera aqui, aqui é o Cambrai Grande tatuador aqui, tatuador do BMX aí, ó Isso aí é foda, meu irmão O Cambrai é muito doido, o flatland é da hora Ali é a menina que não sei de onde ela veio, mas é isso aí O Renan ali e tal, ele tá aí Aí tá aqui a galera lá da barra do Ceará, do grande metrópole, o cara é de asa aí, meu irmão E aqui tá eu É isso aí, meu irmão, BMX é foda, até umas horas aqui, meu irmão Já são duas e meia da manhã E a galera ainda tá aqui nessa zoeira toda aqui Aí é foda, hein Vai, vai, vai É isso aí, meu irmão, aí ó O Cambrai tatuou essa aí direto, o Cambrai Puta, que pariu Porra! Se preparem pra escutar essa proposta Mas é festa, viagem nesse... E aí